A resposta é sim, é importante fazer o tratamento clínico para calvície para sempre. Finasterida, minoxidil, tutasterida, seja qual for o tratamento que o seu médico indicar para você. E você vai entender por que é importante. Então vamos lá, a calvície não é uma doença. Ao contrário do que muitos falam por aí, não, a calvície não é uma doença. A calvície é uma característica física, algumas características você nasce com elas, por exemplo, a tua cor da pele, a cor dos seus olhos, outras você adquire ao longo da vida, por exemplo, a tua altura, barba e a calvície é uma delas. E o tratamento clínico não é para curar a calvície, uma vez que ela não é doença. O tratamento clínico é uma tentativa de inibir a manifestação dessa genética. E a tua genética, a medicina, ainda não tem como mudar. Quem sabe um dia, ou pelo menos desligar esse gene de forma definitiva. Mas por enquanto ainda não existe essa possibilidade. Então o tratamento clínico serve, ele tem como objetivo de inibir essa manifestação, impedir o avanço da calvície e alguns fios, algumas raízes que ainda não desapareceram totalmente, ela pode retroceder essa raiz na involução dela e esse cabelo ficar um pouco mais grosso. E com isso te dá a sensação de mais cabelo. Então já aqui ficam duas informações importantes. Não tem a pretensão de restaurar a sua calvície, não é isso. Não vai crescer nenhum fio novo. E ela tem a intenção sim de impedir a evolução da calvície, engrossando os seus filhos. E isso não tem nenhuma conexão com o transplante diretamente. Ou seja, o tratamento clínico, ele não é para o sucesso do transplante. O tratamento clínico é para preservar os cabelos que já existiam antes do transplante. Então pacientes que fazem o transplante sim, a gente recomenda que eles continuem com o tratamento clínico para preservar o que estava lá antes. Tem pacientes que não fazem? Sim, tem. Cada um escolhe o que quer para si. Mas os pacientes que fazem o transplante capilar e não fazem o tratamento clínico, eles podem ter um resultado excelente do transplante. E com o passar do tempo, eles ficarem infelizes por conta da calvície de novo. Não porque o transplante vai dar errado, porque o transplante vai sumir, mas sim porque eles vão perder os cabelos que já estavam lá antes do transplante. Então, se não houver nenhum tipo de contraindicação, nenhum tipo de problemas durante o tratamento, a intenção é emendar uma caixa na outra e continuar para toda a vida. Agora, é claro que quem vai ponderar isso é o médico especialista, que vai acompanhar o seu tratamento. Como qualquer outro tipo de tratamento na medicina, o tratamento para a calvície é um tratamento médico. 100% das medicações podem ter efeitos colaterais. Então, sempre tem que ser pesado isso com o seu médico. De um lado, os riscos. De outro lado, os benefícios. Para ver se vale a pena para você. Adianto que o tratamento para a calvície é um tratamento que é realizado há décadas. Existem centenas e centenas de trabalhos científicos com os remédios usados para a calvície e é considerado um tratamento seguro. Mas cada paciente é um paciente único e tem que ser avaliado caso a caso. Mas então, resumindo aqui de forma bem objetiva, a dúvida mais frequente de todas, tanto nas minhas redes digitais, nas mídias digitais, quanto no consultório, é essa. Eu preciso tomar o remédio para a calvície? Eu preciso tomar para sempre? Eu preciso tomar mesmo se fizer o transplante? Então vamos lá, respondendo de forma bem objetiva, resumindo tudo. Sim, se você tem calvície, alopecia androgenética, a indicação, até que prova o contrário, é fazer tratamento clínico. Isso independe de transplante. Mesmo pacientes que não têm indicação de transplante, ou seja, porque é uma fase inicial da calvície, seja porque não querem fazer o transplante, tem indicação de tratamento clínico, sempre. E os pacientes que fazem o transplante... Sim, e os pacientes também que fazem o transplante, indicado manter o tratamento clínico em paralelo, a fim de termos um resultado preservado, manter os cabelos prévios aos transplantes, a médio e longo prazo. Então vamos lá, vamos lá.